Olá, eu sou o Rafael Ferreira, aqui do nosso canal Chess Veja, e vamos hoje começar uma série com as partidas jogadas pelo nosso GM Iago Santiago, nosso GM Pernambucano, que jogou recentemente na Alstra, o Aberto de Graz, né? Ele jogou esse torneio, fez 7 pontos de 9, e a gente vai aqui fazer um apanhado das partidas que ele venceu, e mostrar pra vocês com alguns comentários, e, lógico, passando algumas dicas, algumas informações, para você aí, telespectador do nosso canal. Antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, se você já não é inscrito, divulgue aí pro seu coleguinha, pro seu amigo, pras pessoas aí também terem conhecimento, também aprenderem um pouco mais de xadrez. sigam nossas redes sociais aí, na descrição, temos o Twitter, o Instagram, o Facebook, né? Temos a homepage, né? Uma fanpage no Facebook, e temos também um grupo, né? Exclusivo aí, para os nossos alunos, quem quiser participar do grupo exclusivo, pode também se inscrever, mandar solicitação. E também temos o blog, onde foi coberto aí as partidas desse campeonato do Iago, inclusive vamos cobrir todos os torneios que ele estiver jogando aí na Europa, serão cinco a seis torneios até agora, e vamos deixar você por dentro de tudo. Vamos deixar de lenga-lenga, se inscrevam, não se esqueçam, dê o seu joinha também, pode também dar o seu dislike, se você não gostou, mas isso é pra gente saber onde a gente precisa melhorar, e pro YouTube nos informar, como está sendo aí, tipo, a temperatura, se estão gostando, que não estão, que a gente precisa melhorar, e o que a gente vai melhorar pra vocês. Vamos começar a partida, né? Ele jogou uma A42, né? Na Eco, né? Uma partida aí, mais ou menos, uma Pirc, né? E vamos passar pra vocês essa partida. Lembrando, a gente aqui não tá nem preparado, que o cara é GM, né? A gente não tá preparado pra tá corrigindo os lances, dizendo, né? A gente não usa computador pras análises, a gente só passa aqui o nosso conhecimento, né? O porquê de cada lance na abertura, onde poderia ter jogado um lance tal, onde esse lance foi bom, onde esse lance foi ruim, poderia ser melhor, do ponto de vista do xadrez básico, do ponto de vista do iniciante, das pessoas que querem melhorar seu xadrez, ok? Vamos lá. Começou com o E4, né? O Farkas, né? Lembrando que essa partida foi no dia 15 de fevereiro, né? Pela segunda rodada, a primeira rodada já havia empatado. Esse, o Otto Farkas, 1980, contra o nosso GM, Iago Santiago, 2488. O Farkas, né? Abriu um E4, né? E o nosso Iago jogou G6, né? Curioso, que aqui aparentemente pode ser uma Pirc, né? Depois, provavelmente, pode transpor pra Índia do Rei. E tudo vai depender da sequência dos lances. A princípio, o Iago quis sair do comum, acho que ele quis jogar uma... Deve ter tido alguma preparação. Ou não quis jogar linhas comuns, como 4x5, indo pra Rolopes, ou jogando uma... italiana, né? Uma partida italiana. Então, assim, acho que ele quis sair do trivial, né? Eu acho, né? D4, né? Então, já há uma grande possibilidade de se transformar numa Índia do Rei. Bispo G7. C4. Lembra que, assim, o branco já tenta, né? Tomar controle do centro. O preto, quando abre mão, quando já inicia jogando G6, ele abre mão de controlar o centro com seus peões, mas continua controlando o centro. É uma forma diferente de controlar o centro à distância, né? Ele deixa os peões brancos avançarem pra depois começar a atacá-los, a miná-los. D6. Cavalo C3, né? Agora a gente já percebe que fica mesmo uma Índia do Rei, né? Muito, muito mesmo indo pra uma Índia do Rei. E5, né? O lance é 5. O lance que ele já tenta abrir o jogo aqui. Tem a possibilidade do branco tomar, né? E já vê uma troca de damas, né? Aqui poderia acontecer isso, mas o branco não quis. Então, ele não quis trocar e deixou aí o centro fechado. Vamos seguir. Ele jogou D5. F5, né? Aqui eu já joguei muito essas posições. Eu prefiro continuar fechado. Eu não abro, eu não troco. Mas o branco preferiu trocar. Aqui o meu jeito de jogar eu não troco. Eu deixo o jogo fechado porque eu tô ajudando o negro a desenvolver uma peça, né? Porque ele já desenvolveu o bispo. Bispo D3, né? Então assim, a gente analisa, né? Teoricamente, o bispo branco, ele é um bispo mau. O bispo branco das brancas. Por quê? Porque os peões centrais estão da cor dele. Enquanto o bispo preto é um bispo bom porque os peões não são da casa da cor dele. Então assim é a forma de se analisar a questão do bispo bom pelo bispo mau. Então o branco já pensa em trocar imediatamente. Cavalo F6, né? Já preparando o rock. Lembrando que o branco precisa rocar ainda, né? Desenvolvendo e o branco já crava o cavalo porque há uma possibilidade de se jogar peão, né? Então quando ele crava aqui já impede que o peão avance porque o cavalo está cravado. Então a ideia inicial aqui é evitar que tenha mais uma peça protegendo essa casa E4, né? Então a gente vê, temos... O branco tem uma, duas casas, duas peças protegendo essa casa. E o negro também tem duas peças, só que uma peça não conta porque está cravado. Então vai perder a dama se ele avançar o peão, é 4. Então por isso que ele jogou isso. Rock, cavalo de BD2, né? Tudo isso já é do bulking, né? São partidas, são lances comuns dessa abertura. A dama sai da cravada e agora o rock. Então agora já tem sim. A ameaça já é real do peão. Mesmo assim ele preferiu voltar o cavalo. Aqui eu... Quem sou eu para questionar o que o gêmeo, o Iago, fez? Mas eu acharia melhor ele ter desenvolvido outro cavalo, né? Porque já era mais uma peça desenvolvida. E agora cavalo G3 tentando bater no bispo. Sem intenção é tirar o bispo porque já não trocou logo, né? Apesar de vir fortalecido com o peão. Mas também vai ficar o rei meio desprotegido, né? E agora o cavalo vai para C5 atacando o bispo de D3 duplamente. E ele evitou. Então assim, eu acho que o branco não foi tão preciso nos lances, né? Deixou o preto melhorar suas peças e ficou com as peças meio passivas, né? Então o preto... Eu já acho o preto um pouco melhor nessa posição. Aí ele volta tentando... O bispo é 3 tentando tirar o cavalo. Aí agora o Iago desenvolve o cavalo. Protegendo a casa C5. Observe que estrategicamente os lances do Iago fazem muito sentido, né? Ele melhora sempre as suas peças. Ele tem um cálculo muito a longo prazo, né? Médio e longo prazo. E a posição das peças, observe que só falta agora a dama sair para unir as torres. Então assim, a estrutura do preto está muito sólida, né? Muito tranquila. Então tem uma tranquilidade no jogo o Iago, o nosso Iago. Enfim, o branco termina o seu desenvolvimento, joga a dama D2, né? Fazendo aquela velha e conhecida troca em H6. Vou fazer um comentário sobre esse lance aqui em H6. Esse bispo, quando vem pra cá, ele vai trocar porque o bispo preto, mesmo sendo um bispo mau, por causa dos peões centrais ser da cor do bispo, né? Então assim, mesmo sendo um bispo mau, mas ele, no meu jogo, ele defende bem, né? Então assim, por isso que o branco tenta trocá-lo. A5, né? Agora A4. Então assim, uma expansão na ala da dama. F3, né? Então assim, agora que o bispo branco ficou ruim, ruim mesmo, né? Eu achava, né? B6. E é um ponto de apoio para o cavalo, mas que tá bem protegido ali pelas duas peças. Cavalo toma e F4. Aí agora o bispo voltou, trocou as torres, torre F8, tirou com o bispo, né? Aqui eu achei bem interessante porque esse toma de rei vai perder o tempo porque a torre vai dar cheque. Esse toma de rei vai perder o tempo porque a torre vai ameaçar a dama. Então, torre ali. E agora a dama sai para proteger o peão, então a gente tá atacando aquela casa lá. Bispo F7. Dama C1. E agora a dama D8. Bispo batendo ali no peão de A. Temos três peças defendendo e duas peças atacando, então ainda não dá. Apesar do que o bispo tá tomando o cavalo de C5. Bispo F6. Bispo C2. Lembra que o branco tá tentando achar uma casa boa pra esse bispo e não encontra. Dama D1. Agora sim, temos três peças atacando e três peças. Ainda não pode tomar. O branco não pode tomar, mas... Já tem ameaça real de bispo toma C5. Bispo G5. E cai, então o bispo toma C5. Agora sim. O branco toma o peão de A. Então, tá ganhando o peão branco. 3,7 contra 4,26. Bispo cheque. Lembrando que o par de bispo do preto ainda é uma superioridade. O rei se afasta do centro tabuleiro. Então, esse cheque já faz algum sentido, né? O bispo sai de dentro da cadeia dos peões negros. Já sai, já fica melhor do que onde ele está. Então, o bispo toma. O cavalo toma ali. E agora a dama vem pra um ataque, né? Porque o rei ficou um pouco desprotegido, né? Então, o lance de dama agora tem uns interesses aí muito, muito significativos, né? Cavalo H4, cavalo H4. E agora, cavalo C3. Eu fiz um lancer ali sem querer. Cavalo C3. E agora o bispo vem pra F4. Ameaçando pelas casas negras, né? Ameaçando o mato. E agora tem o lance que... Eu não gostei muito desse lance, né? Também não tem muito o que fazer. Vamos lá. Tem uma análise que se ele joga... ACH3. Ou seja, se ele joga H3. A dama vem pra... G3. Aí fica um ataque muito, 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 muito poderoso. Então, ele, forçosamente, né? Então, o Iago calculou muito bem a necessidade dele jogar G3. Então, agora, quando ele joga G3, o Iago tomou em G3 e continuou a ameaça de mate. Dama é 2, né? Pra defender o ponto H2. Bispo volta pra F4. B3. E o branco ali, imagina que segurou, igualou os peões, né? Então, o jogo ainda tá um pouco equilibrado, mas o branco tem mais propriedade. O branco tem mais posições. Mas, apesar desse do branco... O preto tem mais posições. Apesar do branco ter um peão passado, né? Muito interessante essa posição ficou. Então, agora, o Iago joga o torre F8. Esse lance muito forte. Porque está ameaçando o bispo H2. Porque quando o bispo toma... Quando o bispo toma em H2... A ameaça é essa. Quando o bispo toma em H2... Quando tomar de dama, vai cair a torre de F1, né? Com cheque. Então, ficou um ataque cruel. Você vê que a estrutura dos peões... A situação do rei tá muito crítica, né? Por isso que eu falo. Primeiramente, a gente tem que ver a segurança dos reis. Então, isso mostra porque o bispo foi bem ativo... E entrou na situação cruel, cruel mesmo. Muito cruel para as brancas, né? A gente vai ver esse desfecho que foi brilhante. Um lance de grande mestre mesmo. E o cavalo... O branco parece não ter percebido o risco. E joga o cavalo ameaçando lá um C7. A torre defendeu. Porque agora não tinha mais... Tomar, porque vai cair a torre de lá, né? Caindo, dando cheque. Então, agora sim. Botou para trocar as damas. Essa troca só ajudaria as brancas. Por isso que o Iago não aceitou. E o Iago jogou dama H3. Dama G2 para trocar. Dama H5. Esse H3 foi outro lance que deixou o branco em maus lençóis. Dama H4. Dama G4. E dama D8. Você viu que o Iago evitou ao máximo trocar as damas. Porque a troca aqui só ajudaria as brancas. E o branco tem o pinhão passado. Então, assim. Tem que continuar a pressão, o dinamismo. E evitar sempre as trocas. Aí sim, o branco faz valer o seu pinhão passado. A4. Dama E6. Parece que o branco resolveu os problemas. Dama A5. Jogou o Iago. E o branco volta para G4. Porque a invasão da dama preta vai causar sérios riscos ao branco. Dama D2. Dama G2 de novo para trocar. Dama D3. Não interessa as trocas. Dama F3 de novo. Dama C2. Torre F2. Dama B1. Cheque. Torre F1. Dama B2. Torre F2. Dama C1. Torre F1. Dama D2. E agora a dama G2. Dama A5. Volta para a posição. Parece que já houve uma fotografia. Dama G4. Rei G7. Aqui um lance bem sutil. Dama F3. Dama A8. Dama G4. O branco está praticamente em zug. Não tem muitas opções. Enquanto o preto fica sempre ameaçando e invertendo aqui os lances. Dama F8. Agora já tem uma coluna mais forte. Dobrou. Dama E6. Dama D8. Dama G4. Para evitar a dama entrar em H4. Dama F8. Dama E6. H5. Está aí o lance. Que já domina a casa G4. O branco não tem mais a casa G4 para sua dama. Então agora rei torre G1. Ameaçou justamente o lance a casa G6. Agora sim há uma preocupação que o ponto G6 está ameaçado duplamente. Então que situação aí. Qualquer jogador da gente já acharia estranho. Já se preocuparia com esse lance. Mas a diferença da gente. A diferença da gente. A gente vai ver agora. A gente vai ver agora. Pause o vídeo aí. Se vocês quiserem. Tentem achar o lance ganhador. O lance que deixou o branco muito melhor. Pausaram? Vocês acharam? Pois é. O lance foi bispo G3. Que lance, hein? E agora? Se torre toma. Eu não queria estar na pele das brancas, né? Tem cheque lá embaixo. Depois crava. E a situação ficou muito ruim. Porque é rede de mato. Se tomar, perdeu. Então ele jogou o cavalo C7. Tomou o peãozinho lá. Pra tentar fazer alguma coisa. E veio o lance monstro. Que exclama. O lance torre F2. Agora aqui não temos o que fazer. O branco perdeu. Porque ameaça. Dama F3. Não tem defesa. Se joga torre. Se joga torre G2. Não tem porquê. Porque a dama. E acaba. Se a torre toma. O bispo. Torre cheque. Se voltar. A torre. Mata. Em poucos. Se tirar o rei. Mata também. Então quer dizer. Agora. Acabou a partida. Esse lance. Torre F2. Foi. Exclama. Demais. Não tinha o que fazer. O branco. Não podia fazer nada. Não podia. Nem tomar. O bispo. Em nenhum momento. Grande partida do Iago. Boa vitória. Na segunda rodada. Onde ele fez um ponto e meio. Em duas rodadas. Já já a gente volta com a próxima vitória do nosso GM. Ok.